Música Validade e sua febre reluzente Existe um poeta, existe um sonho Com sensibilidade tenta viver e vive No sofrimento do poeta triste, ele não sabe o que é a tristeza, mas sofre Se ilude com os mais lindos cantos, ele encanta Canta, balança seu corpo e canta Lança seu olhar de roupa e oculta seus pensamentos O poeta é tempo, vento e a solução Cria forças buscando sonhos no fogo que ele mesmo inventa e acende O poeta se aquece e sente No solitário e quente sentir Vida longa ao ser profundo Resta saber por quantos poetas se faz no mundo Quem mais correria atrás da poesia perfeita ou do absurdo Seguindo firme, surdo e mundo por mundo todo Fingindo ser rebelde, vivo e morto ou puro No mundo brilho ou universo escuro Respondece poeta e brilho Aplausos Aplausos Aplausos